É uma base muito grande, tem a questão da comunidade também, do equipamento. Engraçado que eu estou um pouquinho aclinado a acreditar que o PC, pelo menos, vai modificar o mercado. Celulares vão modificar o mercado. Celulares também. Eu acho que vai ter uma briga aí, vai ter uma transformação do mercado como tudo.